Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Aqui. Bem, aqui a arte promocional, né? Com o Eren. Aqui o Eren e o novo Levi. Vamos começar vendo aqui o que eles fazem, tá? O banner vai ficar por três semanas, até dia 21 de setembro. E, bem, vamos ver aqui então. Bem, sobre o banner, cara... Tá legal, assim, por causa que tem pouco personagem. E se você suma lá nesse banner, é por causa dos personagens de collab, né? Então, nesse aspecto tá bem legal, porque tem 12 personagens na Paul e 5 deles são personagens de collab. Então, a chance de você tirar personagens de collab é relativamente altinha, né? Porque não tem tanto personagem aleatório na Paul, né? Até... Me digam aí, mas não tem nenhum... Tipo, os banners de collab não são tão pequenos assim, não? Ou eu que tô louco. Pelo menos eu não lembro de um banner de collab tão pequenininho assim, tá ligado? Realmente não. Não me lembro, mas... Enfim, legal que tem pouco personagem. Daí é bem mais fácil tirar o personagem de collab, que é o principal que todo mundo vai querer aqui desse banner. E o legal também é que eles vão dar 50... Tickets de graça. Então, existe a possibilidade de você tirar aqui a Hoxie, né? Que é um personagem que eu acho que muita gente quer. Então, é meio que isso daqui. Aqui é o garantido. Vai poder selecionar um deles gratuitamente. Um só um, tá? E é meio que isso. É, do garantido, o melhor que vai ser pra selecionar vai ser a Mikasa ou o Eren. Pra quem não tem, né? Por causa que daí o Levi e o... E o Eren tem hate-up, né? Mas isso na minha visão de querer todos os personagens, né? Se você não quer os personagens antigos e só os novos, daí pega o que você quiser, né? Aqui é um... Aleatório, é muito ridículo isso aqui. Eles deveriam deixar pra selecionar. Por causa que daí valeria bem mais a pena. Mas, enfim. Então, é esse aqui do banner, né? Vamos falar aqui sobre os personagens, né? Aproveitando aqui que tem as relíquias dele. Vamos começar falando sobre o que o Eren faz. Então, sobre o que o Eren faz. Bem, vamos lá que é um texto bem longo aqui, tá? Para cada aliado gigante ou humano presente no campo de batalha, aumente as estatísticas básicas da unidade em 10%. Então, dá a entender que vai destacar. Então, por exemplo, se tiver 4 personagens no campo de batalha aliados, humanos ou gigantes, vai aumentar em 40% os status básicos, o que é bem legal. Quando a unidade ataca um inimigo com buff aplicado, aumenta o dano em 30% por buff aplicado ao inimigo. Adiciona um aumento adicional de 20% nas estatísticas relacionadas ao ataque quando o aliado ataca um inimigo com atributo dominante. Que daí, no caso, seria vantagem de elemento. Além disso, a raça gigante é aplicada à unidade e pode ser contribuída para a passiva relacionada às gigantes. Opa, meu cachorro latiu. Mas, enfim, o Eren vai ser considerado um gigante também. E no início do turno aliado, ele vai curar 10% do HP perdido dos gigantes, dos gigantes aliados. A relíquia dele, quando um humano aliado ataca um inimigo com um carro de single target, ele vai ignorar 30% da resistência crítica. Vamos para as skills dele. A primeira skill dele vai infligir dano de opressão em 390% do ataque a um único inimigo. E o que isso vai fazer? Ele vai causar duas vezes dano crítico ao inimigo com debuff. Além de ter o dano dobrado. Então, ele vai dar duas vezes o dano. E o dano crítico também vai estar dobrado quando ele atacar um inimigo com debuff. Então, bem interessante esse card aí. Bem interessante mesmo. A segunda skill, ele vai aplicar um debuff ao inimigo que diminui 40% das estatísticas relacionadas à defesa por 3 turnos. E vai aplicar um dano igual a 300% do ataque. E a ultimate, ele vai aplicar buffs que aumentam a chance crítica em 100%. E vai infligir um dano de spike em todos os inimigos igual a 340% do ataque. E o dano spike, para quem não sabe, é que vai aumentar o dano crítico em duas vezes. Então, bem interessante porque ele deve critar. Por causa que ele vai aumentar a chance crítica e ainda de quebra vai ter o dobro de dano crítico. Então, é isso que o Eren faz. Bem interessante aqui o personagem. Bem, já o Levi aqui. O que ele vai fazer? No início da batalha, aplique a prova de defesa a si mesmo por 2 turnos. E para cada aliado humano no campo de batalha, aumente a taxa de perfuração em 30% da unidade. Esse prova de defesa é basicamente um buff nele, tá? Igual outros personagens já tem. Como, por exemplo, sei lá, a chama do Scanor, o bagulho do Meliodas, do Banlight, enfim, essas paradas. Antes da unidade usar uma habilidade, ele vai remover um buff aplicado a todos os inimigos e aplica a marca crítica por 2 turnos. Para cada marca crítica, aplicada nos inimigos, ele vai aumentar o dano crítico da unidade em 40%. A prova de defesa dele vai... O que ela vai fazer, no caso, né? Ela vai ter mais 80% de defesa crítica e ele fica imune a debuffs. E isso é muito legal por causa que não tem nenhum tipo de restrição para isso acabar, né? Então, bem legal aí. Além disso, a marca crítica, que eu também mencionei, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o inimigo ter menos 50% de resistência crítica. E isso não pode ser estacado. Então, é isso que a marca crítica vai fazer. Relíquia Sagrada dele. Para cada debuff aplicado nos inimigos, ele vai aumentar 10% a chance crítica dele com o máximo de 10 stacks. Então, quanto mais debuff no inimigo, mais chance crítica ele vai ter com o máximo de 10 stacks, totalizando 100% de chance crítica. Na habilidade 1 dele, ele vai dar um dano de golpe mortal igual a 450% do ataque a um inimigo. E o que o golpe mortal vai fazer? Vai aumentar duas vezes a taxa de perfuração e duas vezes o dano crítico ao atacar o inimigo com a marca. Que daí é a marca da passivazinha dele, tá? Skill 2 é infect. Simples. E a ultimate dele, ele vai aplicar um buff que aumenta a taxa de perfuração em 100% a si mesmo. Por dois turnos. E vai infligir dano de perfuração em 475% do ataque dele. Então, é isso aqui. É o Levi. Parece bem interessante. Eu, pelo menos, achei mais interessante o Levi do que o Eren, tá? Então, é isso aí que o Eren e o Levi novos vão fazer, tá? Vamos falar agora, na sequência aqui, as relíquias, tá? Começando aí pelo Eren SSR e pelo Eren SR, ok? A relíquia do Eren, o que que vai fazer? No início da batalha, ele vai ganhar duas orbzinhas. Isso aqui vai ajudar bastante, principalmente o Eren SSR, pra se transformar no Titã. A Mikasa. Se todos os aliados participantes na batalha de PvE forem humanos, as estatísticas básicas dos humanos participantes na batalha aumentarão em 10% para cada aliado. E o dano causado por habilidade de ataque único aumentará em 15%. Então, ela vai aumentar as estatísticas básicas dos aliados humanos e vai aumentar o dano single target deles também. E, por fim, o Levi aumenta o seu dano crítico em 20% para cada medidor de movimento especial que você possui. Então, é isso que faz aí as relíquias dos personagens antigos do Attack on Titan, que estão retornando agora. Pacotes, pacotes, pacotes. Aqui é os tickets, eles vão dar 30 no login e 20 no painel. Aqui é o painel, que daí vai dar mais 20 tickets, não lhe vai de graça. Aqui é o modo história. No modo história, a gente vai receber tudo isso aqui. E a gente também vai receber 4 cópias do Eren SSR, 10 chamantes. Aqui é a caixinha, que é o que a gente vai ganhar no modo história. Aqui é o bingo, que a gente vai ganhar algumas coisas, como, por exemplo, Caixa que vem em Relíquia da Colab, Caixa que vem em Relíquia da Colab, Skins, Skin, mais uma cópia do Eren SSR, entre outros prêmios. Aqui é a raid do Titan Colossal, que está retornando. Vocês podem ver aqui. Aqui é os itens que você vai conseguir ali. E com isso você consegue trocar por itens, como Skins dos personagens, Baú da Colab, mais uma cópia do Eren SSR, Caixinha aqui, que é a mesma caixa lá de cima, né? Então dá os mesmos firmes aqui. E é meio que isso. Aqui é o evento do Titan Encouraçado. E esse ventinho é legal, pelo que eu me lembro. Você monta uma equipe, você só vai poder selecionar esses personagens, só vai poder jogar com eles, no caso, e vai fazendo aqui um mapa. Então é assim que funciona aqui essa raidzinha dele. Aqui são alguns prêmios que você consegue aqui na raid, como o skin do Levi, a Relíquia, Diamante. Aqui é o Baú que faz a Relíquia dos personagens. No total eles vão dar 5 Relíquias aqui pra Colab. E isso bate com os personagens, né? Por causa que se você fizer a Relíquia pro Eren SSR, vai ir pro Eren SR também. Por causa que é a mesma Relíquia, né? Então 5 que dá certinho aqui os personagens da Colab. Eles sempre fazem isso. Tá voltando a loja especial do King, que é bem legal pra você conseguir alguns itens aqui. Então, tá, voltando a loja aqui do King. Aqui são os buffs que estão vindo aqui nessa comemoração. É os buffs padrões, tá? Nada de muito mais. Dá pra ser recebido pelo Eren e pelo Levi na taverna durante a Colab. Não sei por que eles não deixam isso aqui permanente, mas tá. Novas skins, as skins de Colab sempre são pagas, tá? Então nem tem muito o que dizer, são skins pagas aqui. Porque skin de Colab sempre é paga. Com exceção, é claro, das skins SSRs que daí dá pra comprar por diamante. Novo Honk Pass. A gente vai ter aqui a nova skin do... Do Rei Demônio. Que é bem feia. Parece bem feia mesmo, pelo que deu pra ver ali. Skin do Lodossel vai estar voltando aqui na lojinha padrão. E é meio que isso. Efeito de batalha. Aqui eles estão falando que eles vão mudar o... Eles vão tirar a torre, né? E botar o Hero Arena no lugar. Ok. Eles vão aumentar o armazenamento máximo de equipamentos de 200 pra 250. E isso vai ser consumido por diamantes, tá? Podia ser de graça, né? Mas tá. Além disso, teve um Dev Notes. Basicamente eles falando aqui que eles vão melhorar o PVP do Caos. Que eles viram que deu problema ali na... Na pontuação, né? Então, em resumo a isso, eles vão tentar melhorar um pouco o PVP do Caos. Que ficou meio zoado a pontuação, principalmente na segunda semana. E aqui eles falam também sobre o armazenamento. O que mais eles falam aqui? Ah, vai dar pra despertar tudo de uma vez agora. Fazendo o Super Despertar. Vai ficar que nem o Level Up, que é bem rápido de fazer. Então, eles vão fazer isso pro Super Despertar, que vai ficar mais rápido. E, além disso, eles também vão melhorar a tela de batalha que a gente pode verificar de forma mais intuitiva. As informações sobre graça, solidariedade, que afetam muito a batalha. Então, é meio que isso aqui do Dev Notes. Só dando esse complemento, é claro. E aqui é o buff que eles fizeram nos personagens antigos. Bem, aqui é o buff nos status, então. Aqui é o Eren. O ataque de... Isso aqui é no nível 0, tá? No nível 1 ali, pá, tá? Só pra deixar bem claro. Aqui não tem SA, não tem Despertar, nada incluído. É só o nível 1. Então, o ataque base dele foi de 2.942 pra 3.218. A perfuração foi de 50 pra 60. Chance crítica de 15 pra 60. Dano crítico de 25 pra 70. Resistência. Resistência crítica, tá? A Levi aqui. Foi de 3.000 pra 3.415. Chance crítica aumentou. Dano crítico também aumentou. Uhum, beleza. A Mikasa aqui também teve seu aumento. Não parece ser algo tão grandioso assim. Tem que ver o SA deles, né? Que daí dá pra ter uma noção de como é que eles vão ficar. Por causa que isso aqui é a base. E daí tem que somar o Despertar mais o SA pra ver como é que eles ficaram. Então, como ninguém vai fazer isso, de fazer os cálculos, a gente vai descobrir amanhã como é que eles realmente ficaram com o SA e com o Despertar incluído. Mas legal que deram uma aumentada aqui. Não creio que deve ser o suficiente pra deixar eles super rodáveis, mas já é algo, né? Se fosse um LR, seria bem melhor, querendo ou não. Além disso, eles também melhoraram alguma coisinha ou outra aqui dos personagens. Como, por exemplo, aqui a Mikasa, né? Eles buffaram a passiva dela pra ela ficar mais fácil de estacar. Então, agora vai aumentar pra 6%. E é um stack de 5%, né? Então, anteriormente ela buffava 30% e agora também vai ser 30%, só que mais rápido. Além disso, eles buffaram o segundo card dela, que é o card de Secret Technique. E aumentou bem pouco. Aumentou bem pouco mesmo, pra falar a real. E, aliás, eles só buffaram o multiplicador. Eles não buffaram o multiplicador do Secret Technique. Na minha opinião, deveria aumentar também o multiplicador do Secret Technique, velho. Por causa que é um efeito muito paia, principalmente pra card. Tipo, eles buffaram só o multiplicador do card, não do efeito. Acho que deveria ter buffado também do efeito, mas enfim. Aumentou aqui o multiplicador, então, dela. Foi um bom aumento, querendo ou não. Saiu de 200 pra 300. Legal. Bacana. Aqui do Eren, qual que é esse aqui? É a skill 2 dele. Deixa eu traduzir aqui pra ter uma noção do que ele faz. Aqui, as habilidades do Eren é antigo. Eles buffaram aqui os multiplicadores. Foi de 120 pra 180. Além disso, eles também buffaram aqui. Tá. Além deles ativar os movimentos especiais por um turno, ele também vai... Tá meio estranho isso aqui, mas a princípio, acho que ele vai reduzir uma orb do inimigo ao final do turno, né? E reduz o medidor de movimentos especiais em um... Ah, tá. Ok. Ah, ok. Agora ficou um card um pouco mais aceitável, né? Querendo ou não. Ok, ok, ok. Além disso... Aqui é o que? É o Ultimate? Tá. Ataque e defesa e habilidade relacionada ao HP aumenta a quantidade de guarda e habilidade especial. Ah, tá. Aqui eles buffaram o multiplicador da Ultimate do Eren, né? Então aqui... Ataque, defesa e HP vai aumentar dependendo do especial e vai até 50 agora. Então aqui, ó. Antes ia até 35% se você tiver o seu Eren 6 barra 6 e agora vai pra 50% aqui de... Aumento de status de ataque, defesa e HP. Ok. Um up legal assim, crendo ou não. Dava pra ter mudado mais uma coisinha ou outra. Mas tá. Ok, legal. Já deu uma boa ajudada, crendo ou não, aqui nele. Então é isso que mudou no Eren. E por fim aqui, eles buffaram a redução de habilidade relacionada à defesa. Por conta do novo Eren, né? Então além disso, outros personagens também foram buffados. Como o... A Elie Haunke, o Ban Azul, eu acho. E a Valente. Que daí no caso agora aumentou o turno, né? Que fica a redução de dano. Então agora vai pra... Começa com 2 e termina com 3 aí a redução de defesa deles. Do... Da Elie Haunke, do Ban e aqui da Valente. Por conta do Eren, né? Que tem agora esse card aqui deles já buffaram o geral. Então é isso aí da collab. Meio meme. Os personagens aqui também não tiveram um super buff, né? Aliás, o Levi, eles nem mexeram no Levi. Mas é isso, né? É só um buff, não é um LR. Se fosse o LR, eles com certeza teriam trabalhado muito melhor nos personagens. Mas é isso então da collab. Amanhã eu vou sumonar. Talvez em live. Talvez em live, vamos ver. Vai depender mais do meu empenho. Mas acho que eu faço em live sim. Talvez ali por volta das 8 horas da manhã. Fique ligado. Eu devo programar e botar no título da live, tipo, que horário deve começar. Ou média de horário que deve começar. E é meio que isso. Eu vou sumonar principalmente por conteúdo, né? Isso é óbvio. E também pelo CC na Box, que eu não tenho ninguém daqui. Então, nossa, vai dar um belo help aí pra mim. Então é isso. Espero que tenha... Que vocês tenham gostado, né? Digam aí se vocês gostaram. E não mais é isso. Valeu se foi. Deixa o like. Se inscreve.